O sistema de controle de tração, ou Traction Control, é mais um importante recurso de segurança presente em diversos modelos do Fiat Argo. Com ele, ao arrancar em uma ladeira muito íngreme e escorregadia, não é mais razão para pesadelos. Sem o controle de tração, nessas situações a baixa aderência do piso faz com que as rodas patinem e o veículo tenha seu movimento e dirigibilidade comprometidos, podendo mesmo provocar acidentes. Mas o controle de tração foi desenhado para perceber automaticamente essas condições. Durante a subida, o controle freia automaticamente e de forma seletiva as rodas dianteiras, podendo diminuir a potência do motor e aumentar o torque de uma ou mais rodas para aumentar a aderência dos pneus ao piso. O sistema de controle de tração também é acionado em situações de aquaplanagem na estrada e sobre terrenos com presença de neve ou gelo. Sempre que o controle é acionado, uma luz espia indicando seu funcionamento aparece no quadro de instrumentos. Para mais informações sobre o controle de tração do seu Fiat Argo, consulte o manual de uso e manutenção. Visite o nosso site ou ligue para 0800 707 1000. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto